Na noite de terça-feira, uma guarnição da Polícia Militar, o Esquadrão Águia, conseguiu encontrar o Pitica. O Pitica é morador da Vila Pedro Brito. Ele teria efetuado um golpe de faca no cachorrão. É, já por volta do meio-dia de terça-feira. O cachorrão deu a entrada no hospital regional, onde nós estamos mostrando essas imagens no momento que ele chega lá. Uma confusão em um bar que teve lá. Diz que o Pitica, o cachorrão, tinha furado ele uma vez. Começou uma confusão com o pai do cachorrão. E terminou aí o Pitica efetuando um golpe de faca, já por volta do meio-dia, no Anderson, conhecido como Cachorrão. E já à noite não teve outra. Deu de frente com o Esquadrão Águia, ainda, segundo ele, uma faca que ele teria utilizado para efetuar o golpe no cachorrão. E ainda aqui na delegacia, ele conversou com a gente. Também o policial militar conversou com a nossa equipe de reportagem a respeito desse caso. E o Pitica disse que agora só quer paz e amor. Acompanhe. É, Pitica, o que foi que aconteceu que você furou o cachorrão? Por que você furou ele? Por quê? É porque ele, olha, aqui nas minhas costas, aqui tem uma facada que ele me deu e pediu para me descontar. Aqui, olha, porque eu não tiro a minha camisa, mas a camisa tem aqui, tem uma facada dele aqui. Uma confusão que começou com o pai dele, que você deu umas panadas de facão no pai dele, o pai dele tomou o facão, o seu... Ele mandou descontar a panada que eu tinha nada a ver com a briga dele com o outro lá e mandou eu descontar, eu descontei a panada. Ele me deu uma panada, eu descontei, ele me deu uma panada, aquele açougueiro, ele me deu uma panada com a facona, me deu e virou as cotas para mim e mandou descontar, eu descontei. Aí ele lá... Ele mesmo que mandou você? Foi, o Zeca Louco, a primeira vez o Zeca Louco, aí o menino não gostou, aí eu... Por que forrão? Me deu uma facada aqui. Isso foi quando? Até por isso eu não tinha nada a ver não, senhor, eu digo, fica por aí mesmo, senhor. Tu, sabe, eu falei, falei para ele, falei para ele, falei para ele tudinho. Eu gosto de tu, tá entendendo? Agora é o seguinte, é isso, fica por aí. Mas não, ele queria bater ela de pau, eu digo, ah, para aí, pô, meu pai... Mas hoje você, você estava no... Você estava no baú, chegou lá, ele estava de costas e você efetou a facada dele. Foi assim que aconteceu. A mesma coisa que ele fez comigo. Mesma coisa. Você deu uma faca, o pai dele, você deu uma faca para ele te furar, na hora você estava, bota a faca guardar, foi isso? Como assim é? Se você deu uma faca para ele lhe furar, é verdade, para ele descontar. Mandou, mandou ele descontar, para cá. Aí você pegou e furou ele. É, é, mesma coisa. Se eu tenho um couro de jacaré, ele não tem também, não. Você nunca imaginava que a polícia ia pegar você? Não, eu já imaginava sim. Você estava bebendo? Hein? Você estava bebendo? Rapaz, eu bebo, bebo sim. Você usa droga? Não, não está usando droga. O pai dele chegou a relatar que você usa droga. Ah, agora a conversa é dele, ele já está jogando conversa para cima de mim. Eu nunca fumei droga mais dele, se ele dizer que eu uso droga, pergunta para ele. Você não fuma nem, você não usa nem crack? Não, não fuma droga mais dele. É ele que teria efetuado um golpe de faca no cachorrão por volta da meio-dia de terça-feira, onde nós registramos o caso, o cachorrão dando entrada no hospital. Nós vamos conversar com o cabo aqui, para falar a respeito aqui. Como foi que a polícia chegou até o Piti, que é ele que teria efetuado um golpe de faca em uma pessoa hoje por volta do meio-dia? Sim, sim. A equipe do Esquadrão Águia tomou conhecimento dessa situação aí, por volta das 17h40, né? E começou a fazer buscas pelo bairro da Vila Pedro Brito. Vindo a encontrar o acusado aí, só agora, por volta das 19h. O mesmo ainda foi encontrado em posse da arma e nas proximidades do local onde teria acontecido o fato. Segundo ele, foi a que ele utilizou. Inclusive, ele admite a autoria do crime, né? Para a guarnição e, inclusive, para vocês aí da imprensa, né? A polícia está aí, né? Positivo. Ondas ostensivas aí, diurnamente, e para servir à sociedade, né? Olha aqui, olha a fala do soldado da polícia militar. E essa foi a faca utilizada pelo Pitica para efetuar as facadas. Pitica, foi essa faca que você... Essa daí mesmo. Você ia matar ele? Não, eu só descontei a minha facada que ele pediu para descontar. Só um susto, né? Só. Mas aqui a confusão acabou agora aqui, né? Acabou. São mesmos amigos. Meus amigos? Mesmos amigos. Será que ele vai acreditar que ele... Não, e do mesmo jeito que ele me deu a facada, ele não acreditou em mim? Mas até agora ele tomou uma Pitú, mas ele... Tem sim, não é só... Mas, rapaz. Tem coragem de entrar na Jela do Leão meio-dia e botar a carne para o Leão? Tem coragem ou não, né? Não, rapaz, ele não sabe o nosso destino, não. E nós temos aí... Mas você não quer mais briga, não? Não, quer não. Quer pá, já está tudo certo. Está de parte agora. Pode falar aí, cachorrão, não quero mais briga, diz aí. Não, eu já falei que foi para ele. E diga, olha, nunca quero confusão contigo, nunca tive maldade contigo. Agora tu não quer mais nada? Não quer mais confusão? Não quer não. Só paz e amor? Amizade. Paz e bem. Aí, o Pitica, essa foi a faca que foi utilizada aí com o Pitica. O Pitica, segundo ele, diz que não quer mais briga, quer paz e amor. Olha a ponta dessa faca aí, gente. Não vou pegar na faca. Aqui, olha, mostra a pontinha aqui. Bem fininha, rapaz. Por pouco, o Pitica não tira a vida aí do cachorrão. Mas agora, é só paz e amor, que ele diz que não quer mais nada. É paz e bem agora. Graças a Deus, que ele não quer mais briga. É só paz. A Vila Pedro Brito vai ficar em paz. Quer dizer que você não quer mais briga, está perdoado. Ele está perdoado. Está perdoado. Se for do mesmo jeito e quiser ele me perdoar, perdoa também. Está perdoado ele? Para mim, está perdoado. De coração, homem. Olha aí. É paz e amor. A paz é que resolve tudo. Mas ele vai ser levado para a sala de reflexão, onde será ouvido pelo delegado de plantão. E vamos ver o que vai acontecer com o Pitica. Repórter, Rai Lima, para a TV Mearinha. E vamos ver o que vai acontecer com o Pitica.